Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Próxima coisa que eu quero falar com você sobre desfrutar sua vida. Nós vamos passar um pouco de tempo aqui, então... Desacelere! Agora, eu tive esse pensamento hoje, nós falamos sobre andar com Deus? Sim, estou andando com Deus, eu quero andar com Deus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o levou. Mas eu posso te dizer, se vamos caminhar com Deus, então devemos aprender a viver no ritmo de Deus. E Ele não é multitarefas. Ele não está com pressa. Como todos descobrimos. Quantos aqui já descobriram que Deus não tem pressa? Amém? Agora, vamos fazer um pequeno questionário, para ver se você está fazendo as coisas um pouco rápido demais. Você verifica o seu celular assim que acorda, de manhã, para conferir mensagens, e-mails e outras mídias sociais? Você vai ao banheiro no meio da noite e verifica o seu telefone? Quantos de vocês fazem isso? Você verifica o seu telefone no meio da noite? Sim, vai em frente, diga a verdade. Porque você tem tanto medo que alguém esteja tentando entrar em contato com você. E Deus sabe que somos tão importantes, que temos que estar disponíveis para todos os humanos do planeta Terra 24 horas por dia. Veja, nós ficamos frenéticos se saímos de casa e esquecemos o nosso telefone? É como se acontecesse um desastre. Aqui está uma boa. Você consegue almoçar com um amigo e não olhar para o seu celular no tempo em que estiver falando com ele? Quer saber, estou tão cansada de tentar ter comunhão com as pessoas que estão respondendo mensagens de texto enquanto elas falam comigo. Quero dizer, isso é rude com R maiúsculo. Amém? Agora, se algo importante acontecer, você pode dizer, eu sinto muito. Ou você pode até dizer, sabe, eu estou esperando uma mensagem que eu terei que responder. Mas se isso não estiver na lista de urgências, vamos respeitar-nos aos outros o suficiente. Para começar a dar às pessoas plena atenção. Eu realmente não gosto de tentar falar com as pessoas enquanto... Ok, eu vou tirar muitas coisas do meu peito aqui hoje. É legal estar na minha posição. Você pode subir aqui e desabafar? Tudo o que quiser. Você fica frustrado quando uma pessoa idosa na sua frente está dirigindo muito devagar. Mas quando você verifica, ela está dirigindo dentro do limite de velocidade. E você ainda comenta, oh, dá para ver que é uma senhora idosa? Bem, é melhor você ficar atento. Davi disse, fui moço e agora sou velho. Isso acontece com todo mundo. Onde quer que você esteja, você está a caminho. Você fica deitado na cama pela manhã e pensa em todas as coisas que deseja fazer nesse dia, e você fica realmente frustrado e estressado antes de colocar os seus pés no chão? Você escolhe o restaurante ou a cafeteria que você quer ir com base em qual delas tem Wi-Fi para você? Normalmente você faz várias coisas ao mesmo tempo? Você já se apressou tanto que agora você tem tanto hábito de se apressar que você está se apressando quando não precisa se apressar realmente? Eu estou com muita pressa. Escovar os meus dentes. Honestamente, você pode entrar nessa também. E eu vou te dizer, eu quero te contar a verdade sincera, quero dizer, eu tenho trabalhado um tempo tentando desacelerar, porque eu estou um passo à frente na maioria das vezes. Sabe, eu saio do carro antes dele parar totalmente, então, eu não sei. Eu também não estou brincando, então... Então, eu agradeceria as suas orações porque... Eu fiz algumas coisas realmente bobas por causa da pressa. Por exemplo, eu despejei água na minha cafeteira, no lugar onde fica o pó de café e fui embora. Cara, eu fiz uma bagunça e eu fiz isso mais de uma vez. Eu fiz algumas jarras de café na minha vida e eu esqueci de colocar o pó na cafeteira, sabe, gente? Muitas vezes eu tentei sair do carro antes dele parar completamente. Uma vez este ano, quando eu estava na estrada, sabe, quando você viaja como eu, às vezes você se levanta no meio da noite e você se esquece onde está. E, então, eu fui ao banheiro e fiquei um pouco confusa, sabe? Eu pensei que estava sentado no vaso e eu estava sentado na banheira. Agora, espere aí, eu não fiz nada errado na banheira. Mas eu caí para trás e bati minha cabeça na banheira. E doeu demais. Uma noite eu me levantei em hotel e andei em direção à parede. A parede era toda espelhada e eu quase morri de susto comigo mesma. Eu pensei que tinha alguém no quarto. Viu? Não há necessidade de você ir a um clube de comédia, apenas vá para a igreja. Só mais três coisas. Muitos de vocês já fizeram isso, correr pela casa procurando o seu celular enquanto está falando nele? Correr freneticamente em busca de seus óculos e não conseguir encontrá-los porque estão no seu rosto? E agora o último. Eu faço isso com frequência. Isso realmente significa que eu não mantenho a minha mente o tempo todo naquilo que estou fazendo. Eu sou tipo assim, sabe? Eu estou na China, em algum lugar, ou na Índia, ou na próxima conferência, ou pensando no que eu vou fazer na TV, ou algo assim, sabe? E então... As mulheres gostam de mudar de bolsa às vezes. Então, você pega a bolsa em que quer colocar suas coisas, você tira tudo da outra bolsa que você deseja esvaziar. E eu fiquei lá e coloquei tudo de volta na mesma bolsa. E num só dia eu fiz isso duas vezes. E eu disse, Joyce, preste atenção. Oh, esse é apenas o começo das histórias que eu poderia contar. Então, mas aqui está o meu ponto. Eu preciso de oração. Eu suspeito que você também. Nós não precisamos apenas desacelerar por fora, precisamos desacelerar por dentro. Eu acho que possivelmente é onde nós precisamos começar, porque se você desacelerar por dentro, você vai desacelerar do lado de fora. Mas enquanto nossos pensamentos estão correndo de coisa para coisa, coisa para coisa, coisa para coisa, nós não vamos desfrutar muito a vida. Sabe, eu acho que muitas vezes temos dias ruins, porque estamos apenas correndo freneticamente todos os dias, e realmente não estamos aproveitando nada que Deus está tentando nos dar. Sinceramente, acho que há coisas incríveis que acontecem em cada um dos nossos dias, coisas que Deus está tentando nos mostrar, coisas que Ele está tentando nos falar. Nós não podemos andar com Deus se tivermos pressa o tempo todo. Você honestamente pode imaginar Jesus levando os discípulos no estilo de vida em que nós vivemos hoje? Vamos lá, rapazes, levantem-se, levantem-se. Temos que ir a Jerusalém e começar a reunião. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Agora, andem. Não há tempo para o café. Vamos indo. Cinco maneiras importantes de desacelerar. Quais de vocês querem desacelerar? Existe a tentação de marcar compromissos demais. Existe a tentação de oferecer-se. Anote isso. Ela disse sim. Aprenda a dizer não. Entenda que quando você diz não, as pessoas não vão gostar disso. Então, se você for gerenciar sua vida liderada pelo Espírito Santo, eu posso simplesmente lhe dizer que você pode deixar algumas pessoas muito zangadas. Mas se as pessoas não querem que você seja liderado pelo Espírito Santo, então elas não são suas amigas de verdade. Resista a dizer que você fará coisas que você sabe no coração que não deveria fazer, apenas porque você não quer irritar um amigo seu. Todos nós temos momentos em que precisamos fazer coisas que talvez preferíssemos não fazer, porque simplesmente sabemos que é o certo fazer. Ou porque é alguém que foi muito bom para nós e nós queremos abençoá-lo. Isso é diferente de saber que você não tem paz sobre isso, que não é algo que você deveria estar fazendo e indo em frente fazendo. Eu posso lhe dizer, se isso é o que você está fazendo, você não vai ter um bom dia, porque Deus não nos ajudará a fazer nada que Ele não nos pediu para fazer. Pense seriamente antes de se comprometer com qualquer coisa. Tire tempo. Sinceramente pense o que isso realmente vai tirar de mim. Quanto tempo eu realmente vou gastar fazendo esse tipo de coisa? Sabe, algumas coisas podem parecer tão fáceis na parte da frente. E depois que você entende, você pensa, Puxa vida, como eu fui me meter nisso? Bem, acho que nós precisamos verificar algumas coisas um pouco mais. Vamos lá. Eu sei ouça, eu me matei no passado dizendo sim para favorecer as pessoas no ministério e fiz compromissos apenas porque as pessoas disseram que Deus disse que era eu que tinha que vir. E finalmente cheguei ao ponto em que eu pensei, Bem, se Deus não disse a mim até que Ele me diga, eu não vou. Eu não gosto quando as pessoas puxam o cartão do Deus me disse. Temos que parar de fazer isso com as pessoas. Bem, Deus me diz que você é quem deve vir. Bem, se Ele quer que eu faça alguma coisa, Ele vai falar comigo. E então, sabe, nós teremos uma confirmação juntos, mas Ele não vai dizer a você o que eu devo fazer para depois eu fazer isso e ser infeliz? Preste muita atenção ao ritmo da sua vida. Eu como rápido. Claro, eu faço tudo muito rápido, mas estou aprendendo. Meu Deus! O médico me disse que você deve mastigar cada porção de comida 20 vezes. Eu fiquei pensando, Senhor, tenha misericórdia. Não tem jeito assim. Quer dizer, meu maxilar vai cair. Você já tentou mastigar 20 vezes cada porção? Bem, eu espero ter aprendido minha lição. Eu acho que Deus está tentando mostrar algo para mim, porque duas vezes este ano, eu comi tão rápido que eu me engasguei a ponto de realmente as pessoas ficarem assustadas comigo. Vocês estão me olhando assim, ó? Tenho certeza que está qualificada para nos ensinar? A melhor maneira que eu conheço de ensinar as pessoas é sendo sincera com elas. Amém? Agora, sabe, pessoas que são ocupadas e têm muito a fazer e têm muitas responsabilidades, quero dizer, elas não podem simplesmente passar pela vida. Mas você precisa encontrar um equilíbrio saudável? Eu acho que essa é a orientação. Seja para o que for que Deus tenha te chamado, Ele o fez para isso. Algumas pessoas sempre vão se mover mais rápido do que as outras, mas quando isso começa a estressá-lo demais, e você começa a não desfrutar a vida por causa disso, e começa a fazer coisas muito tolas e às vezes coisas perigosas, porque você está com muita pressa. Vamos lá, quantos de vocês já fizeram algo quase perigoso apenas por estar com muita pressa? Ok. Ok. Bom, eu tenho um amigo que se move bastante devagar e não é boa a ideia fazer com que essa pessoa se apresse, porque ela simplesmente não vai. E eu amo essa pessoa, mas eu vou te dizer a verdade, às vezes eu fico tão irritada, é tipo hum, hum, hum. Eu pensava que Deus queria que ela acelerasse, mas agora eu finalmente descobri que ele quer que eu desacelere. Você já notou que às vezes Deus coloca você com algumas pessoas que talvez, talvez embora elas irritem você, você precisa ser um pouco mais parecido com elas? Eu não sei, sabe, eu sempre tenho algumas pessoas na minha vida que são realmente super doces. quero dizer, pingando de doçura. Muito obrigada, querida, assim você poderia, por favor, eu mudei. Sabe, quando Deus continua empurrando a mesma coisa na sua cara mais e mais e mais por 25 anos, finalmente você consegue. Você já notou isso? Que Deus coloca você em torno de pessoas que estão lá apenas para ser esse pequeno e gentil exemplo para você? Oh, David é tão paciente, ele é tão paciente que ele me irrita às vezes. E sabe, eu estou lhe dizendo a pura verdade, estou casada com esse homem há 50 anos e em 50 anos eu ouvi dizer duas vezes que ele não gostou de alguém. agora veja, isso não é normal. Eu poderia encontrar uns dois por dia. Oh, eu sou tão grata a Deus pela palavra, eu não sei o que eu faria se não conseguisse pregar porque veja, tenho que estudar o tempo todo. Ah, meu Deus, Deus me mudou tanto, gente. Ele me mudou tanto, na verdade, hoje sou até agradável. E espero que o mesmo aconteça com alguns de vocês. Ok, ouça, quantos de vocês se movem rápido e estão casados com alguém que é lento? Vamos lá, estamos prestes a provar uma questão aqui. Quantos são poucos sabem mais falantes difíceis e você é casado com alguém que é amável e tranquilo? Quantos de vocês são impacientes e estão em um relacionamento com alguém que é tão paciente que deixa você maluco? Certo, todos veem o que eu estou dizendo? Alguém aqui está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer que nós aprendamos uns com os outros. É por isso que Deus nos coloca junto com algumas pessoas. quero dizer, como nós poderíamos aprender a amar a todo mundo? Tudo bem, eu vou seguir em frente. Agora, apenas no caso de você se perguntar se eu estou inventando isso, a Bíblia está cheia de escrituras sobre não se apressar. Provérbios 19, verso 2. Ter zelo sem conhecimento não é bom e nem ser precipitado e perder o caminho. Uau! Cara, nós cometemos grandes erros quando estamos com muita pressa. Provérbios 14, 29. Aquele que é lento para a ira tem grande entendimento, mas aquele que é apressado de espírito expõe e exalta sua loucura. Provérbios 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez? O que significa isso? Significa tolice. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não façam julgamentos precipitados ou prematuros antes do tempo. esperem até que o Senhor venha novamente. Vamos renovar nosso compromisso de sermos realmente liderados e guiados pelo Espírito Santo. honestamente, seguindo a liderança do Espírito Santo, podemos evitar alguns problemas reais. Lembre-me de um exemplo que eu vou compartilhar com você porque eu gosto de exemplos práticos. Eu estava fazendo compras uma vez, eu estava ficando muito cansada, mas eu não tinha feito tudo o que eu queria fazer. eu sentia no coração de ir para casa porque as coisas estariam lá no outro dia, mas eu estava determinada que iria terminar. Então, eu ignorei as inspirações do Espírito Santo. Continuei com as compras, fiquei tão cansada que fiquei mal-humorada e quando fui para casa comecei a maltratar as pessoas porque estava cansada e mal-humorada e quando perguntaram o que há de errado com você, eu respondi, estou cansada. Bem, de quem era culpa por eu estar cansada? Era culpa minha eu estar cansada. Então, depois de ficar mal-humorada e irritada, eu comecei a me sentir culpada porque estava mal-humorada e irritada. Vamos lá, vocês veem para onde estamos indo agora? quando tudo poderia ter sido evitado se eu simplesmente seguisse o que o Espírito Santo estava dizendo a mim e usasse a sabedoria. Quer saber, estou realmente ficando cansada, preciso ir para casa. Alguém está me ouvindo aqui neste lugar? Então, eu tive uma noite ruim e eu poderia ter evitado. Mantenha o controle do seu tempo. Faça aquilo que te leve a paz. Certo, vamos nos lembrar se quisermos andar com Deus e viver uma vida cheia de aventura. Nós precisamos aprender a confiar nele e realmente desacelerar e aprender a viver o ritmo de Deus. Não desta forma rápida que o mundo tenta nos empurrar. O Diabo é especialista em usar e usar